A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como um beijo imperfeito Queria tanto a tua alma Como um mar sem as ondas Como o céu sem as estrelas Como o teu corpo sem perfumes Queria tanto gritar Quando vem a noite Quando vem a noite Só vejo o teu corpo Sou o teu corpo Quando vem a noite Quando vem a noite Só vejo o teu retrato No meio do meu som Como um amor intussível Como uma imagem invisível Como um cantor sem canção Queria tanto minha paixão Como um coração Como um coração Desacorda Desacorda Quando vem a noite Só vejo o teu retrato No meio do meu som Quando vem a noite Quando vem a noite Quando vem a noite Só vejo o teu corpo Sou o teu corpo Quando vem a noite Quando vem a noite Quando vem a noite Quando vem a noite Só vejo o teu retrato No meio do meu som Hum, tá-la-la-la-la-la Taaa-la-la-la-la Hum, tá-la-la-la-la Taa-la-la-la-la Aplausos